Música Música A você tem equilidade Música Música A luz que eu sinto é curva, como é que vai estar curvado Entra, entra, sobreviver a pique E se enlou, e se coro, de sombra, também O sarganho, roubar esse ensino, a tos que é um pato verde Tu me disserou, é só o da hora, é só de muito sincero Tu não faz bem, tu não faz mal, é tanto como Eu não faz bem, tu não faz mal, é tanto como Eu não faz bem, tu não faz mal, é tanto como Eu não faz bem, tu não faz mal, é tanto como Eu não faz mal, tu não faz mal, é tanto como Vai pensar! Vai pensar! Viva suino, esa jardina, sol por esa paz, esa lontana. Viva suino, esa jardina. Sol por esa paz, esa lontana, llorando buzos de construido. Viva suino, esa jardina, sol por esa paz, esa lontana. Viva suino, esa jardina. Sol por esa paz, esa lontana, sol por esa paz, esa lontana. Viva suino, esa jardina. 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 Sol por esa paz, esa lontana. Viva suino, esa jardina. Viva suino, esa jardina. Viva suino, esa jardina. Viva suino, esa jardina, sol por esas alcanzarán. Viva suino, esa jardina. que meterão música e que para agora estão fazendo banquete Boa noite a todos e graças